Fala aí meu povo, vamos mais um vídeo aqui, um vídeozinho maroto, né? Só que dessa vez nós vamos fazer aqui ó, uma brincadeira, tá? Vamos colocar aqui a politriz versus a furadeira, beleza? Então vamos ver qual que é o resultado que nós vamos chegar e também entender se dá pra se aproximar ao resultado de uma politriz ou até mesmo fazer o mesmo resultado, certo? Então tá aqui ó, vamos fazer o seguinte, deem foco onde vocês estão vendo os micro riscos, beleza? Que é aqui em cima, ó, certo? Ó, depois nós vamos ver como é que ficou, fechou? Então assim, por vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar em time lapse, tá? A gente vai fazendo o carro inteiro e no final eu coloco a câmera normal mesmo no seu tempo normal pra vocês verem o resultado, fechou? Bora lá! Então aqui todos os produtos que nós vamos usar, ó, menzena, Cadillac, V30, V20, Malco, todas as boinas, beleza? Aqui ó, boina de corte, boina de refino, ali a rotativa, certo? Boina de corte, boina de corte pesado, boina de refino, certo? E também o composto tá poliex. Você vai falar, ah, você não é bobo nem nada, né? Então vai lá meu povo, vai mostrando aqui, certo? Os nomes, né? Poliex, o Marcos vai usar ali. Rapid Cut, tá? Da Malco. V20, V30, refino, luxo, risco zero da Cadillac. E também o F400 Green da Menzena, tá? F400 não, o F400 Green da Menzena. Tranquilo? Estamos aqui, a boina de corte e refino da Chus. Uma boina de corte, boina de 3 polegadas, mais uma boina de 3 polegadas da Mills. Tá? Aqui, boina de refino, boina de lustro, boina de corte da Mills. Corte médio e boina de refino da Mills. Refino. Tranquilo? Então é isso. Acompanha aí. 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 Top. Furadeira. Certo? Então, ó. Observa nas luzes. Vou baixar um pouquinho aqui a iluminação pra vocês conseguirem ver melhor, né? Ó. Furadeira. Ok? trazer para cá aqui com a luz baixa para vocês verem também ó e aí coletriz ou seja com esses resultados aqui ó vocês conseguem ver né e se certificar que com a furadeira também dá para fazer ó mas deixa eu virar para mim aqui para mostrar os outros produtos que não utilizamos Então pessoal tá aí o resultado tá em questão de uma contra a outra e etc ambas você consegue entregar um serviço de qualidade né então esse vídeo ele serve para você entender que se você não tem dinheiro e quer começar só com a furadeira dá para fazer dá para chegar no resultado beleza não é lindo não é maravilhoso né liga ainda eu vou terminar de falar aqui